e olha aí galera chegando aqui mais um leilão agora no lance sul leilões aqui em itajaí em santa catarina aqui do lado de balneário camburiú assim eu sempre você vê os meus vídeos aí eu sempre vou em curitiba né ver uns leilões tem dois leilões grande grandes ali né o cláudio cruz e o favoreço leilões e mais sem mais ultimamente os lances estão saindo muito alto né então eu descobri esse leilão aqui né sabia de algum tempo e tem alguns amigos estão vindo aqui isso não tem tanta concorrência e eu vou ver vou ver como é que tá aqui hoje né hoje tem um leilão hoje é dia 19 do 11 né sábado de manhã então vou ver como é que vai estar o leilão tem uns 50 lotes aqui não vai ser tão bom né não tem tanto carro como lá em curitiba mas vamos ver o que tem aqui beleza o que já tem esse daqui esse se não me engano o corsa se corta sedã né já tá bem bem velhinho aqui é o motor dele parece que não tem muito vazamento o gás natural as informações do lote então ali você dá uma visão geral tem um monte de carro tem um monte de carro interessante aqui é carro mais novo então para comprar e revender é uma boa e aqui beleza eu vou mostrar para vocês aí como é que funciona bom pessoal eu dei uma olhada geral né então assim vou fazer para vocês não é tão bom como os leilões lá em curitiba né tem muito carro aqui mais barato é um carro mais mais velhos mas carros mais mais barato assim então um leilão também que não é muito conhecido então acho que a concorrência não vai ser tão grande então vamos ver né vamos ver os carros que tem de interessante aí aqui eu vou mostrar para vocês tem esse vectra aqui já tá é um pouco baleado aqui o motor são carros ali 2000 2001 então assim para você comprar esse vectra aqui 98 então são carros assim para você comprar e olha o interior dele não tá tão ruim né pelo ano né tá sujo tem até uma latinha de cerveja ali quem quiser ver é assim ó o carro aqui o cheirinho dele tá legal é é carro assim você vai pegar né vai dar uma reformada nele mais ou menos e vai revender pelo preço bem legal você vê que tem muito Celta né Celta é um carro bom de mercado é um carro assim que tem gol também esse golzinho vamos ver se Celta aqui Celta é um carro bom de mercado então carro que assim você pegou na hora que vai mais ou menos em bom estado de conservação esse aqui tá bem feio né esse aqui vai ter que dar uma geral bem boa nele né para você dar uma olhada vamos ver os dados dele aqui é um Celta 2001 2001 porra cara detonou o Celta tinha um cuidei bem melhor do que dele é um carro assim você vai pegar vai dar uma reformada né tem esse corcinha aqui também vamos ver acho que esse aqui não tá não tá no leilão tá porque este tá aberto mas não tem as informações dele ali ó também porra é um dos carros mais antigos assim mais antigos mas são meio mais baratos né são carros vai fazer dinheiro fácil né um giro tem um giro fácil então para quem quer negociar né comprar carro para revender é uma boa vai a pena aí pegar uns dois três carros desse é mais populares e e vender para fazer um giro bem fácil ali né com esses carros aqui beleza pessoal daí assim aqui é uma visão geral tô fazendo do leilão mostrando para vocês vão ver aquele golzinho daí eu vou nos próximos vídeos eu vou mostrar né um por um tentar mostrar um carro um por um e vou ver se eu consigo mostrar também eu participando né o leilão em si né o pessoal dando lance ali eu participando o leilão ok pessoal então curte aí né se você ainda não deu um like no vídeo não é inscrito no nosso canal dá uma olhada olha esse golzinho 2003 então são carros ali né na faixa 2000 2003 98 são carros retomados de financeira né esse palio aqui olha o motor dele tá legal assim né só olhando é são carros de retomado de financeira e tá do jeito que o cara é que a financeira tomou do antigo dono né então o carro provavelmente tava rodando né o pneu tá murcho como mesmo ficou no depósito do da financeira de um tempo depois aí pra cá fica mais um tempo então é normal murchar o pneu mesmo a faixa 2001 mas são carros assim né são carros que sai pegar dá uma polida dá uma na parte interna dele tem que dar uma uma boa higienização né mudar o trocar algumas peças alguma coisa mas são carros são carros que dá pra você vender facilmente dá pra fazer uma grana legal né né são carros mais baratos e com giro rápido beleza pessoal vamos ver aqui essa parte também é interior dos carros estão bem judiados né interior não sei se estão acompanhando vendo direito aí mas o interior dos veículos estão bem bem judiados assim é carro assim pra ter que pegar e trabalhar né tem que pegar levar num ser bom pra quem conhece um bom mecânico aí um bom funileiro pra dar uma geral no carro ali beleza pessoal então vai vendo os os vídeos aí mas corcinha eu mostrei pra vocês aqui né tem um outro celta aqui esse celta vamos ver que ano que ele é celta 2002 é é um celta 2002 então vamos ver deve sair um mais barato que moto esses carros aqui né vamos ver depois as informações o que é de de financeiro o que é de frota tem informado que vai ter carros de frota aqui também então então eu vou tá mostrando pra vocês agora né depois os veículos filmar alguns veículos depois dos arremates né então nos próximos vídeos aí que eu vou postar no canal vai ter é é vários veículos desses que foram leiloados hoje e que e vou mostrar o preço final também de arremate para vocês verem se vale a pena ou não aí vai vai depender de vocês ok pessoal então dá dá um joia aí curte nosso canal e até os próximos vídeos aí ok não esquece do do like aí ok pessoal bom pessoal então pra quem gosta aí de celta né quem quer pegar um celta tem vários aqui esse aqui tá sem formação vou tentar mostrar pra vocês aqui né interior dele tá bem é o carro mais velho também 2001 2000 e pouco né então interior dele não tá essas coisas o bom do leilão é isso né o carro tá do jeito que que pegaram ali né então você vai é vai ver ó tá bem sujo o carro né tá então não teve não passou nem pelo menos nenhum mínimo de maquiagem ali né então você vai dá pra ver ó o dono não cuidava muito bem dele então é um carro bem batido né vamos ver se dá pra ver a quilometragem dele ali né um carro tá bem é bem usado deixa eu ver aqui a quilometragem dele tá com 134 mil quilômetros rodados então carro bem rodado é é um carrinho bem já bem rodado mas tem vários aqui né tem esse outro corsa também né esse é esse não é o corsa sedã é o antigo corsa sedã né então aqui também tá bem sabe que pode ver tá bem sujo então assim o banco retirou do dono né do antigo proprietário do jeito que tava né eles deixaram do jeito que tava eles deixaram do jeito que tava o cara é bem porquinho cheio de de papel pra tudo quanto é lado esse aqui já não tem a quilometragem não tem como eu ver então vai ficar bem complicado a quilometragem 92 mil quilômetros rodados o carro tá nesse corcinha é então você vê né assim eu tô acostumado a mexer com um carro mais mais novo assim né mais caro na faixa ali dos 20 a 30 mil reais né comprando em leilão pra vender por uns 30 40 mas aqui é carro assim né você vai pegar ali 5 4 mil reais vai sair um carrinho desse né então vai pegar uns 2 3 né quem vai mexer pega uns 2 3 dá uma reformada esse aqui 152 bom dia bom dia tudo bom olá saindo aqui do leilão né dia 19 mas o negócio tá muito feio né eu vi ali tem uns carros né o leilão aqui no lance sul leilões 19 mas o negócio tá ó as carros estão muito velhos ali carros de o o é média de 15 anos de uso ali então não não tá valendo a pena né eu vou acompanhar eles falaram que dá pra acompanhar o lance no viseu no site do viseu então eu vou dar uma olhada no site do viseu né como é que vai sair os carros que eu consegui filmar ali também eles tem cara pra filmar tá não sei o que vai ter rolo aí no meio também né então participar não vale a pena só vou filmar pra vocês ali mostrar pra vocês mais ou menos como é que como é que sai os lances aqui mas pra mim não vale a pena né pra mim eu que não achei que não vale a pena participar não vale a pena investir grana no leilão mas vamos ver é isso aí galera valeu um abraço até a próxima e curta e compartilhe nosso vídeo abraço e